Brasil e Portugal discutem segurança de barragens. A legislação portuguesa que regulamenta o setor foi criada há quase 20 anos. E essa experiência está sendo repassada para técnicos brasileiros. São 220 milhões de reais em projetos e obras de recuperação de 22 barragens do projeto de integração do Rio São Francisco, que atravessa as regiões sudeste e nordeste. Ao todo, o Brasil tem hoje mais de 13.500 barragens. São usos variados, desde o abastecimento de casas até a produção de energia elétrica. Essa é a barragem do Rio Descoberto. Ela fica a 50 quilômetros de Brasília. Ela tem capacidade para acumular 120 bilhões de litros de água. É daqui que saiu o abastecimento para 60% da população do Distrito Federal. Toda essa estrutura precisa de regras para evitar acidentes como o que aconteceu em Pernambuco, na barragem do Bom Conselho, que se rompeu e causou a inundação de quatro cidades em 2010. Naquele mesmo ano, o Brasil deu início à política nacional de barragens, que é considerada nova, se comparada com a de Portugal, que já tem mais de 20 anos. Durante este período, fizemos duas alterações à legislação, no sentido de tornar mais fácil de concretizar e de ser aplicada. Em especial, tivemos uma preocupação maior com as pequenas barragens, que são o maior número e onde é mais difícil concretizar a legislação. Por isso, a Agência Nacional de Águas realizou um encontro entre técnicos brasileiros e portugueses para aperfeiçoar a legislação do Brasil. O elenco na parceria é muito amplo. Ele vai desde a concepção dos projetos, sobretudo na questão da operação, e mais especificamente na gestão das informações. Eu diria em três grandes campos, nos projetos, na operação e na gestão das informações, da qual a ANA coordena a nível nacional todos os tipos de barramentos. E a repórter Priscila Machado está ao vivo com o gerente de segurança de barragens da ANA, a Agência Nacional de Águas, e tem mais informações sobre essa parceria. Boa noite, Priscila. Boa noite, Luciana. O Encontro Brasil-Portugal discute experiências já realizadas sobre segurança de barragens e a implementação da lei sobre o tema de 2010. Sobre o assunto, eu converso com Carlos Mota Nunes, da Agência Nacional de Águas. Até agora, o que estava previsto nessa política que já foi realizada? Bom, nesses dois anos, avançou-se muito na questão da regulamentação. A lei não estava regulamentada, ela tinha uma série de detalhes que precisavam ser tratados. E nesses dois anos, houve a publicação de resoluções da Agência Nacional de Águas, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que delimitaram a atuação da lei e de que forma a gente deve atuar. Não só a ANA, como órgão regulador, outros órgãos reguladores também de segurança de barragens, e também o que se esperar do dono de obra, o que ele tem que fazer, como ele tem que atuar. E, além disso, a gente avançou muito também, publicando o primeiro relatório anual de segurança de barragens, que faz uma coletânea, um diagnóstico da situação das barragens no Brasil. E essas ações estão dentro do tempo previsto, já que muitas delas têm um prazo até agora, o final do ano, para serem implementadas? Sim, havia um prazo relativamente curto para essa questão da regulamentação, e esse prazo, felizmente, foi atendido. E o que, de novo, pode sair dessa parceria entre Brasil e Portugal? Bom, Portugal teve a sua lei de segurança de barragens de 1990, então tem 20 anos de lei, e a gente conseguiu hoje, nesse evento, aprender um pouco com os acertos e com os erros. Eles vieram aqui de coração aberto e colocaram, olha, acertamos nisso e erramos naquilo. Então a gente tem condições de aprender com eles tudo o que eles fizeram e adaptar a nossa realidade. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que no final de setembro, o Ministério da Integração Nacional anunciou mais de 220 milhões de reais por meio do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento para a Segurança de Barragens. Luciana. Obrigada, Priscila. E aí E aí